O que é o Brasil? Todos que estão aqui na frente, comemorando aí essa maioria dos votos do Supremo Acordo Brasileiro contra o Marco Temporal. Derrubamos, pessoal, derrubamos a tese do Marco Temporal, vencemos essa batalha contra o Marco Temporal e agora é trabalhar as incidências para as outras ameaças que estão contidas também nesse julgamento, como é a questão da identização, principalmente relacionada ao voto do ministro Alexandre de Moraes, a questão do que o ministro Dias Toff trouxe ontem, sobre a exploração econômica em terras indígenas. São outras batalhas, mas hoje é dia de comemorar, o Marco Temporal foi derrotado, foi derrubado, uma vitória do movimento indígena, uma vitória da advocacia indígena, uma vitória da advocacia indigenista, dos nossos parceiros aliados, uma vitória das nossas organizações, de todo o movimento. Então, é isso aí, continuamos a luta, seguimos de frente. Hoje é dia de comemorar a vitória dos tolos indígenas contra o Marco Temporal. O Supremo Tribunal Federal acabou, na sua maioria, de enterrar de vez essa absurda do inconstitucionalidade em relação a esse Marco Temporal. Ainda está em andamento, mas já se comemora, por uma grande maioria. Nós temos muitos desafios pela frente, como outros pontos que foram incluídos, mas uma luta a cada dia, uma vitória a cada dia. Nós acreditamos na justiça, na justiça do Supremo Tribunal Federal, para dar essa segurança jurídica aos direitos constitucionais dos povos indígenas. Cumprir seu dever pela constitucionalidade e dar esperança a esse povo que tem sofrido muitos anos, com intimidações, pressões, o que o Marco Temporal trouxe para os carros indígenas. Hoje se enterra de vez o Marco Temporal. A base, hoje, mais forma de dar o prédio para a Saúde e mais acentro para os prof's indígenas, assistências sociais e poucos af villages. Quando estou finishing essa consideração sobre... O que é isso? 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 O que é isso?